E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo tranquilo? Achei o mercado aqui em Nova York, tem muitas coisas baratas, ó, se você quiser comprar um, vem cá, me ajuda aqui, se quiser comprar um quilo, deixa eu mostrar um quilo aqui, 900 gramas de farinha de trigo, olha aí, um dólar, rapaz, é barato demais, você tá doido, olha aí vinagre, esse mercado aqui é tipo aquele, que tem lá do lado da Biolife, lá, como é que é o nome daquilo lá mesmo? É o Azinha, não sei o que? Não, lá em Mac Médio, não lembro não, não lembro não. É um mercado que eles não tiram das caixas, ó, o produto chega, fica dentro das caixas que veio do caminhão mesmo, ó, eu vou falar coisa pra você, cara, aqui é um mercado, bastante coisa saudável, vale a pena, olha aí, ó, pra quem quer ser saudável, isso aqui é batata ducha, 98 centavos, tá lá, mano, na Libra, tá lá demais, você tá doido? Até carrinho de criança, gente, olha aí, ó, e ele já tá fazendo as compras, tá fazendo as compras aí, filho? Você vai levar isso mesmo? É isso, gente, então vai pegando aí, depois eu mostro quem você pegou, tá? Olha só isso aqui, ó, pra você ver o que eu tô falando, ó, a pessoa quer levar milho, por exemplo, ela vem aqui, descasca o milho, ó, descasca o milho aqui na hora, calma aqui dentro do lixo aqui, ó, Olha só, milho verde, meu amigo, bonitinho, ó, olha aqui, olha o Nicolas, ele gosta, acho que eu vou levar um milho desse também pra nós comer lá em casa, bem cozido, olha isso, Mais milho, né? Uma milho aqui é doce ou salgado? Não tem isso? Meio doce, meio doce, é doce, cara, pega uma sacola pra mim, por favor, Vou pegar uma dúzia aqui, uma dúzia não, é meia dúzia, eu acho, meia dúzia tá bom. Olha isso, gente, já fiz muito isso aqui no sítio, viu? Quando eu morava no sítio lá no interior de Rondônia, entendeu? Lá nós plantava milho, plantava mandioca, plantava quiabo, plantava várias coisas lá, no sítio nosso lá que nós tínhamos, meu vô tinha, né? E eu, cara, nós comia milho assado, milho cozido, fazia pamonha, fazia curau, fazia várias coisas aí, ó, lá no Cujubão tá entendendo, hein? Lá é o Cujubinho, ó, duas, é só meia dúzia, Luan, mas vai me falando aí, Luan, o que você acha disso aqui, Luan? Lá em Brasília você nunca debuiou um milho, nunca descascou um milho desse? Lá em Brasília o milho é neutro, mais salgado assim, o pessoal bota sal, esse milho doce é salgado, é natural, né? Olha só o que eu tô pegando, você gosta, né? Eu peguei toca zero! Toca zero? Aí sim, mano! Aí sim, Luan gosta de toca zero aqui, sabia? Maçã também! Acabou que você cabe nada nesse carro aqui, ó É, ele vem com o carro! Vem, Luan, rapora aí, mano! Como é que era a vida lá no Brasil e como é que tá sendo aqui agora? Você acha que tem uma diferença muito grande ou é bem parecido? Bem parecido! Conta pro pessoal um pouquinho do que a gente já viveu agora hoje, nesse lugarzinho que nós estamos aqui Que o pessoal pensa que Nova York é só aquele square, aquelas coisas loucas, né? Não, é o seguinte... Fala um pouquinho pra galera do senhor Vai lá pra... no centro de Nova York, né? Cidade de Nova York, na verdade, né? New York City É O que o pessoal fala? Aqui nós estamos no estado de Nova York O estado de Nova York é muito grande É, lá é um mundo, né? É igual o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é estado e o Rio de Janeiro é cidade, né? São Paulo é cidade São Paulo é cidade e São Paulo é estado Alguma coisa? Nova York City, que é a cidade, é totalmente um mundo oposto do que a gente tá vivendo aqui agora Lá só tem prédio, a vida é muito corrida Não tem nenhuma casa lá Não tem nenhuma casa Não tem nenhuma casa Não tem nenhuma casa Aqui é cheia de casa Aqui já é um ambiente mais tranquilo Mora muito pouco em queim, chinês, né? Americano E tem algumas praias aqui, né? Eu não vi nenhum brasileiro por enquanto até aqui Só nós mesmo É Brasileiro só nós aqui, cara Eu vi só vi chinês, é... Alguns hispanos e americanos O dono do hotel que a gente ficou lá essa noite é japonês E a mulher também é a mãe dele que você viu no outro dia, né? A mulher também é a nutella É a nutella, filho O Rony acordou hoje com a mulher expulsando ele do hotel Uma coisa que nunca aconteceu na minha vida, pai Tava lá dormindo de boa Conversei com o cara ontem Ele falou pra mim assim Que hora que você vai sair do quarto? Eu falei De Fort Welp, né? Antes de meio-dia, antes das doze Aí ele olhou pra mim e falou Não, beleza então Aí ele deu a chave e beleza Quando foi onze horas em ponto a mulher batendo na porta Eu falei Será que a Uruan que tá querendo falar comigo alguma coisa, né? Aí não Era a dona do hotel querendo falar pra nós Que era pra nós sair Porque tinha mais gente pra entrar E ela precisava limpar o quarto Aí ele falou Mas como assim? Eu falei que eu saí antes de meio-dia, ó Agora é onze horas Tem uma hora pra me ser arrumado pra sair Entendeu? Mas é assim mesmo Vamos que vamos, né? Pra ver o que Aí tem mais coisa aqui, ó Vamos ver o que a gente já pegou aqui Vamos botar pro pessoal E a compra tá grande aqui A compra tá grande, ó Maçã Dá um milhozinho pra ele E olha só como ele é saudável Maçã, coca zero Suco Milho Ó, isso aqui é saudadinho Olha isso, tangerina, cara Tangerina, blueberry lá embaixo É E esse aqui é Bolo de chocolate Isso não dá certo não, filho Porque isso aqui tem que fazer Tem que ser um bolo já pronto, entendeu? Bolo de chocolate Você tá entendendo a nossa câmera dele, Leia? Tipo, vamos olhar sozinhos, entendeu? Aí, ó Esse aí já tá pronto Esse aí, ó Deixa eu ver se tá pronto Não, também não tá Também não Acho que não Será que vem pronto, tá, Luan? Não, não Esse vem pronto Esse vem pronto Tá bom Olha aí, gente, ó Agora tem atenção Que menina chique, olha O carrinho dele é pequenininho De criança Gelatina Gelatina Geladinho Geladinho O que que é geladinho? Olha, tá Que é geladinho É chupa e chupa Nossa, é 39 centavos Que é barato, né? Redstone Você corta isso aqui E passa um carne de cheese ali, ó Olha isso 49 centavos É barato demais É, tá caro não Demais Bacana o preço, hein? Croissant Aqui, ó Se você comprar dois Você ganha um de graça, tá? É, Luan Comprar dois desse aqui É um de graça Caramba Esse daqui, ó E aí é o seguinte, gente Aqui nos Estados Unidos É um lugar Que a gente pensa, né? Que só tem Só existe Massachusetts Só existe Flórida Só existe Califórnia Mas não Tem um estado de Nova York Gigantesco aqui Que tem muita coisa também Pra ser explorada E a gente, às vezes, não Sei lá A gente pensa que A gente fica muito acomodado Essa que é a verdade Eu sou uma pessoa muito acomodada Eu gosto muito de Massachusetts Apesar do frio Né? Eu gosto muito Olha aí, ó Pra quem gosta de cerveja, ó Olha só Uma caixa com doze Uma caixa com doze Tem tanta cerveja de mentira ali? Tem tanta mentira, ó Segura aí, filho Aqui Aí, gente Bonitinha, né? Dá o limãozinho Que vem aqui em cima Cadê os preços? Não tem preço Ah, não Tá aqui, ó Dezesseis e setenta e cinco É que eu acho que Se você for For membro Alguma coisa assim De repente Aí você Não Tá na promoção mesmo Corona é isso Então Desculpa, gente Isso aqui é a cerveja modelo Dezesseis e setenta e cinco E a corona Tá de quinze e noventa e nove Entendeu? Vem doze 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 coronas Por quinze e noventa e nove Até onde eu sei, né? Quando eu tava no Brasil Uma garrafa dessa aí Era uns oito reais Mais ou menos Uma só Então se você for colocar Oito vezes doze Vai dar mais de Dá cento e Cento e seis reais, né? Aqui no caso Daria quinze dólares Se fosse converter Porque a gente não pode Ficar convertendo, né? Mas se a gente fosse converter Quinze dólares Dezesseis dólares Pra real Ia dar mais ou menos Uns Deixa eu ver Dez, cinquenta Setenta e cinco Mesmo assim Ainda ficava mais barato Do que comprar ela no Brasil Porque aí não é importada, né? Talvez é por isso Que ela fica mais cara aí no Brasil Olha só isso aqui, ó Uma coisa que você tem que Tomar cuidado também Não ficar Ingerindo muito óleo Porque o óleo Ele faz muito mal pra gente, né? Dá colesterol Dá tudo Então o ideal É você comprar o azeite Olha como o azeite é mais caro Tá olhado? O frasco pequenininho desse aqui, ó Esse aqui tem setecentos e cinquenta ml Doze e quarenta e sete Olha só isso aqui Você compra com quinze dólares O que mais você pegou aí, irmão? Olha, marshmallow Doritos e mais marshmallow Tá bom Legal Tem um monte de chagas Tem um monte? Um monte Esse grandão aí Você vai conseguir comer tudo? Olha aí esse marshmallow ali, ó É pequenininho Um dólar, gente, ó Um dólar? Só isso? Mini marshmallow Olha só Olha o tanto de marshmallow pequenininho Por um dólar É que é muito açúcar, né? Muito açúcar isso aqui Então é complicado Bom, tô falando de coisa saudável E a gente já sabe que eles colocam coisa saudável do lado E uma coisa que já não faz tanto Não é tão saudável assim do outro, né? Mas é aquela coisa, né? Se você for comer pensando que tem que ser saudável Você tem que tentar comer a maioria das coisas orgânicas Light, zero açúcar e tal Mas, por exemplo Açúcar Açúcar marrom, né? É o nome que diz no Brasil Acho que é açúcar demerara no Brasil Açúcar demerara, ó Caloria dessa Por ser Por seio Por colher, talvez, né? 30 30 Caloria Ela é bem menos, né? Vamos ver essa outra aqui, ó Cane Mesma coisa 30 também Então tem muita coisa aqui Que é Essencial Para a nossa Sobervivência Mas Se você puder Evitar os alimentos Que não são muito saudáveis, né Luan? O Luan hoje Não come mais fritura Não come mais açúcar Que mais? Que nem refrigerante Que nem refrigerante Eu nunca vi o Luan comer Um prato de comida Sem ter uma coca do lado Nunca vi Mas é a primeira vez agora Porque o bichinho gostava de uma coquinha Não é não, Luan? É, né? Agora uma coisa que ele gosta mesmo É isso aqui, gente Fala a verdade, Luan O que é isso? Tuna Tuna Isso aqui é atum, gente Atum Ah, não Isso aí eu comi tanto Na minha infância, cara Esse negócio de atum aí Passa de atum Não sei o que é atum Sardinho É que eu não come isso aí mais, não Sério? Por que, meu? Jovem, cara Nossa Eu achei que você não gostava Porque você tinha uma alergia Alguma coisa do tipo Eu sou intolerante à lactose, né? Mas isso não tem nada a ver Olha só isso aqui, ó Quer fazer uma sopa Aí tá com preguiça De fazer o caldo, ó Você já compra o caldo pronto Mas isso é vegetariano, tá? Vegetable Vegetable É vegetais É vegetariano Porque não é Não tem Não tem carne, né? Você pega isso aqui Joga no meio da sopa Que você quer fazer lá Pra comer Entendeu? Muita coisa assim É prática aqui nos Estados Unidos, né? Mas o que você mais gosta de comer, então? Já que você Não tirou essas coisas do seu Cara Era viciado em batata de carinha, né? Bintinho Aqui, gente Vou mostrar uma coisa pra vocês Que também é importante O melhor arroz da América Toma-se jasmin Esse aqui é uma marca Esse aqui é uma marca Explica pra eles, né? Jasmin rice Porque esse arroz aqui é o que mais se assemelha com o nosso brasileiro Só que ele é um pouco mais mole Ele é mais fácil de cozinhar Você coloca pra cozinhar Rapidamente ele já tá pronto Você não precisa ficar cozinhando várias vezes Como esses americanos aí, ó Mas isso, por exemplo Se eu pegar um arroz desse aqui Fazer ele Deixar ele lá Fiz, né? Comi Passou cinco horas lá Deixei ele lá O que que acontece com ele? Aí vai ficar duro, né? Esse aí vai ficar duro Esse não Esse aqui fica sempre maciozinho Muito bom Quando você for comprar Comprar esse jasmin, né? Agora se você também quiser Comprar outro arroz Melhor ainda Mas mais caro É esse aqui, ó Basmate Esse é top também Oi É o G.M. que é danante Dentro da loja Sério? Depois leva nós lá pra nós Pra você Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu lancei uma Eu lancei uma marca aqui, gente, ó Entendeu? Fazer uma publizinha aqui, ó Pasta Rony e Rice Rony, entendeu? Se você quiser comer aí Uma coisa mais prática e tudo mais Só jogar ali O cara na correria Igual o Luan Que não tem muito tempo pra nada Jogou ali, ó Rapidinho tá pronto, tá bom? Marca aí Minha marca aí pra vocês, ó Beleza? Eu lancei Comecei por aqui Pro Nova York Que eu falei Ah, vou começar pelo Brasil, não, né? Começar a ir no Nova York logo Que é mais Vai vender mais fácil essas coisas E aí nós vamos Mexendo o doce aí Vamos que vamos Tô brincando, gente Tô marcando Tô criando Marca nenhuma ainda Por enquanto não, né? Olha o tanto de miojo, gente Aqui não é o miojo, né? Aqui é o tal do Top Ramon É da Nissin também Mas não esquece de miojo, né? 3,68 vai em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 12 12 por 4 dólares Vai dar conta, cara Nesse só um monte de conta aí Fala aí, vim Onde está o negócio do McDonald's, filho? Bota aí pra nós Ele misturou fruta com Doritos Um monte de coisa É Vai tomar pra frente assim, ó Tá aqui Tá aí? Vai pagar, não? A gente mete o McDonald's Mas a gente tem biscoito Não, é estilo McDonald's, né? É Você quer levar um desse também? Não Não? Então vamos lá Vamos passar no carro Vamos passar no carro Mas eu ainda não terminei mais quantos Eu não terminei ainda Não? Terminou ainda, amor? Você que falou que iria geladinho, né? Uhum É chupi-chupi Isso daqui é chupi-chupi Eita, mas eu não tava cabendo mais nada Já tá bom É Então vamos lá passar no carro Vamos passar no carro Vamos passar no carro aqui a compra